Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um pixie de mil reais e o segundo leva um vale compras em qualquer loja online de 500 reais. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais, tá? Esse vai ser o sorteio de 100k aqui do canal. E para você participar é muito fácil. Basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí embaixo nos comentários 100. Lembrando que vai ter um sorteio surpresa quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos.